Em meados do século 19, na França, quando a população vivia majoritariamente no campo e a principal forma de se iluminar era feita através de velas, uma coisa bem marcante aconteceu. Os produtores dessas velas, por meio de uma carta enviada à Câmara dos Deputados, se mostravam bastante intrigados com uma tecnologia que estava atrapalhando seus negócios. Tratava-se de um concorrente estrangeiro, que ao que parecia, se beneficiava de condições muito melhores e muito à frente desses produtores quando o assunto era produzir luz. Quando esse concorrente chegava, inundava o mercado com o seu produto e o consumo de vela então caia para próximo de zero. Um enorme prejuízo para uma indústria tão importante para o país e tão estratégica. Afinal, ninguém poderia viver com dignidade sem ter acesso à iluminação de qualidade que as velas proporcionavam. Este rival, como vocês podem imaginar, era ninguém menos do que o Sol. Havia, inclusive, a suspeita de que esse concorrente estava sendo incitado pela Inglaterra, a grande traidora, pois por lá, em terras inglesas, ele permanecia por menos horas do dia do que em solo francês. Diante disso, se fazia necessária e urgente alguma regulamentação ou legislação que imediatamente ordenassem o fechamento de todas as janelas, clarabóias, frestas, portas, fendas ou fissuras pelas quais o Sol tinha o costume de penetrar nas casas, para prejuízo dessa meritória indústria da qual o país tanto se orgulhava e que não podia largar agora em uma luta tão desleal. Essa história, chamada de A Petição dos Fabricantes de Vela, foi escrita por Frédéric Bastiat, um economista francês e, claramente, é uma crítica irônica aos pensamentos na época que embasavam leis e regulamentações. Para quem quiser ler a história completa, o link vai estar aí embaixo na descrição. Mais de 100 anos passaram e ainda hoje não é raro ver políticos com essa mesma mentalidade dos protetores das indústrias de velas. Exemplos não faltam, mas para a gente ficar só no mais recente, que foi protagonizado pela Justiça do Rio de Janeiro, que concedeu liminar favorável a ação movida pela Abrat, Associação Brasileira de Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, que impede algumas empresas cariocas de operarem dentro do aplicativo da Buser. O aplicativo que liga os passageiros que estão procurando uma rota para viajar e a empresa que está disponível para fazer aquela rota. E só para destacar, situação parecida já acontece há muito tempo na região sul, Paraná, Santa Catarina e Curitiba. Lá, a Justiça já proibiu de vez o aplicativo Buser de operar, não só algumas empresas. Só para ter uma ideia da insegurança jurídica causada com essas decisões, em dezembro de 2019, a Justiça já tinha concedido o liminar contra essas empresas de operarem lá dentro, mas elas conseguiram derrubar essa liminar em abril de 2020. Agora, de novo, em segunda instância, nova liminar proíbe elas de operarem. E essa decisão ainda vai para julgamento para saber como é que vai ser o desenrolar da situação. Na decisão atual, essa que impediu recentemente essas empresas de operarem dentro do aplicativo, é citado que, abre aspas, A injustiça, nesse caso, estaria no fato de que as empresas tradicionais de transporte rodoviário, ou os nossos fabricantes de vela dos tempos atuais, são obrigadas a fazer viagens que não possuem passageiros o suficiente para cobrir os seus custos. Obrigação essa que não existe nas empresas de fretamento. O que os nossos legisladores não percebem, é que esse tipo de sistema travado, parado no tempo, ele não faz nenhum sentido. Insistir nessa estrutura traz muito mais prejuízo do que eventuais benefícios. Primeiro, que a tecnologia que a gente tem hoje, permite tranquilamente que existam sistemas com rotas inteligentes e eficientes. É justamente isso que empresas como a Buser fazem. Antes da pandemia, também tinha um sistema de viagens parecido com essa, nos aplicativos Uber e 99, com as viagens compartilhadas sendo bem mais baratas do que as viagens convencionais. Segundo, que a obrigação de que ônibus enormes rodem sem passageiro nenhum, fazendo rotas que nem sempre vai ter passageiro ali para pegar aquele ônibus, só está cumprindo mesmo o trajeto, gera um desperdício enorme de combustível. E isso vai ser sim colocado no preço. Ou seja, quem acaba pagando por isso, no final das contas, é o consumidor, e é o consumidor mais pobre. Porque é ele que depende do transporte tradicional. Isso quando o governo não injeta o nosso dinheiro nessas empresas para cobrir seus prejuízos. E como perguntar no Fendi, será que esses legisladores que criam essas leis hoje, ou os que trabalham nessas empresas, que ingestam o sistema, será que eles andam de ônibus? Será que eles sentem na pele o que é depender desse sistema? Fica aí a dúvida. E se só a parte ruim de ter um sistema engessado, desenhado para dar errado, não é suficiente para convencer que a liberdade para o setor é o melhor caminho para melhorar o serviço? Então vamos a um exemplo bom e prático. Nessa semana em Minas Gerais, após decreto do governador, removendo as restrições a viagens fretadas, inclusive as ofertadas por aplicativos, a Buser anunciou 100 milhões de reais em investimento para se estabelecer de vez no Estado. Segundo a empresa, o investimento será dividido em 15 milhões para fornecer estrutura nos pontos de embarque e desembarque, 25 milhões em financiamento de veículos e capital de giro para os parceiros, 20 milhões em itens tecnológicos de segurança, obrigatórios para os parceiros Buser, 20 milhões em educação dos consumidores, quanto a nova alternativa de transporte, e 20 milhões em descontos e gratuidades para que os novos usuários se adaptem à plataforma. E isso citando o exemplo de apenas uma empresa, a maior do setor, com mais liberdade no mercado, outras empresas devem surgir para oferecer concorrência, assim melhorando o serviço para todos. Será que isso não é motivo suficiente para que outros Estados também tomem a mesma iniciativa de dar mais liberdade para o setor e atrair essas empresas? Por isso, vai dar a gente também pressionar os nossos legisladores, governadores, enfim, as autoridades políticas nos nossos estados, para que esse tipo de inovação também chegue no Brasil inteiro. Se você gostou desse vídeo, clica no botão gostei aí embaixo, que isso ajuda a divulgar melhor o vídeo. Acompanha a gente tanto no YouTube, quanto no Facebook e no Instagram, para não perder nenhuma novidade. E comenta aí embaixo também o que você acha desse tipo de alternativa de transporte, se você já usou, se você queria ter aí no seu estado, se você acha que a liberdade é mesmo a melhor forma de atrair essas empresas. Um grande abraço e até a próxima!